Quando nós pensamos em anestesia, algumas palavras vêm à nossa mente, como por exemplo, hipnose, sono e inconsciência. E tudo isso é conseguido com agentes anestésicos gerais, sejam eles inalatórios ou intravenosos. Eles promovem depressão generalizada do sistema nervoso central. Porém, há uma modalidade anestésica em que não há depressão generalizada do sistema nervoso central. Inclusive, algumas partes são estimuladas. É isso que a gente vai ver depois da vinheta. Solta aí! Olá, tripulantes do NAB, tudo bem? Nesse vídeo do curso Anestesia ao Básico, nós vamos conversar sobre a anestesia dissociativa. A anestesia dissociativa é uma das modalidades anestésicas mais versáteis na medicina veterinária. Isso acontece basicamente por três motivos. O primeiro é porque ela pode ser administrada por via intramuscular. O segundo é que ela promove analgesia. E o terceiro é que a janela terapêutica é bem ampla. O primeiro anestésico dissociativo utilizado foi a fenciclidina. Isso aconteceu na década de 50. Mas rapidamente, depois de 10 anos, ela parou de ser utilizada por conta dos efeitos colaterais, que eram ansiedade, delírio e casos de psicose. Desde então, a cetamina é o principal representante desse grupo. E na medicina veterinária, é muito utilizada, principalmente como eu falei, porque ela pode ser feita por via intramuscular. Então, em pacientes que a gente tem dificuldade de pegar veia, por exemplo, animais selvagens ou animais irracíveis, a anestesia dissociativa passa a ser uma opção interessante. A cetamina é uma mistura racêmica. Ela é composta por dois enantiômeros. A molécula S mais é a responsável pela analgesia. E a molécula R menos está ligada aos efeitos indesejáveis da cetamina. A tiletamina é um outro anestésico dissociativo e é o mais potente desse grupo. Comercialmente, nós só conseguimos comprar a tiletamina associada ao zolazepam, que é um benzo diazepínico. Nós vamos entender o porquê dessa associação daqui a pouco, ok? Para nós entendermos os efeitos clínicos dessa anestesia, nós temos que entender o mecanismo de ação dos anestésicos dissociativos. O principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central é o glutamato. E ele atua principalmente nos receptores NMDA, que estão presentes em mais de 80% dos neurônios. A ativação desses receptores promove a excitação neuronal. Nós falamos bastante sobre esse receptor lá nas videoaulas de dor e analgesia. Depois dá uma conferida lá, ok? Os anestésicos dissociativos são bloqueadores dos receptores NMDA de modo não competitivo ao glutamato, ou seja, eles atuam em outro sítio de ligação. Nesse caso, há depressão do córtex cerebral inibindo o sistema nervoso, diminuindo basicamente os estímulos de tato, dor, temperatura e visão, exceto olfato. Porém, os anestésicos dissociativos também bloqueiam a recaptação de catecolaminas. Então, o bloqueio dos receptores NMDA e o bloqueio da recaptação de serotonina estimula o sistema límbico, que está relacionado a emoções, como aprendizagem, memória, sonhos, sensação de prazer e outras. Então, nós temos ao mesmo tempo uma área do cérebro inibida, que é o córtex cerebral, e outra área do cérebro estimulada, que é o sistema límbico. Isso é tudo muito louco, porque o animal está anestesiado naquele momento, mas ele não está em hipnose. Ou seja, nós não podemos caracterizar esse animal como anestesia geral. Uma outra coisa importante é que, além deles bloquearem a recaptação de catecolaminas, eles também bloqueiam os receptores muscarínicos. Então, nós temos ativação do sistema simpático e inibição do sistema parasimpático. Adriano, fala aí, fala aí. Será? Fala logo, rapaz. Sei não. Vai, vai, vai. Fala. Tá bom, vamos lá. Bom, eu pensei muito se eu ia falar sobre isso ou não, mas na minha posição de professor e formador de opinião, eu preciso falar. Bom, pessoal, infelizmente hoje, a cetamina é um dos medicamentos mais utilizados de forma ilícita. Ela é conhecida como Mr. K, K alucinógeno, pó de anjo e por aí vai. O povo tem usado por conta dos efeitos alucinógenos. Quem usa diz que se sente saindo do corpo, diz que vê coisa, unicórnio, gnomo, enfim. Se você é burro o suficiente para usar isso aí de modo ilícito, saiba que a cetamina está relacionada a mal de Parkinson precoce, esquizofrenia, surtos de psicose, incontinência urinária, depressão e outros tantos efeitos. Então, pense mil vezes antes de se matar com esse negócio só para ficar vendo gnomo ou unicórnio. Tem gnomo aí? Não tem gnomo não. Isso é área propícia para gnomo aqui. Bom, vamos voltar para o nosso assunto aqui que é mais importante. Uma coisa importante da cetamina, que nós já falamos lá na aula de adjuvantes, é o efeito analgésico. Então, esse bloqueio dos receptores NMDA confere analgesia. A cetamina também atua nos receptores opioide, porque parte do efeito analgésico pode ser revertido com o uso da naloxona. Então, os anestésicos dissociativos promovem analgesia, especialmente somática, e essa é uma grande diferença se a gente comparar com os anestésicos gerais. A seguir, nós vamos ver os efeitos farmacológicos que os anestésicos dissociativos promovem. Porém, eles não devem ser utilizados de maneira isolada, mas sim fazer parte de um protocolo anestésico. Com isso, nós vamos equilibrar os efeitos indesejáveis desses medicamentos. Em relação ao sistema nervoso central, nós temos aumento do fluxo sanguíneo cerebral e vasodilatação, culminando em aumento da pressão intracraniana. Algumas pessoas carregam uma informação de que os anestésicos dissociativos são convulsivantes, porque alguns animais que recebem anestesia dissociativa desenvolvem convulsão. Mas isso não está correto, ok? A convulsão é decorrente do aumento da pressão intracraniana, mas só acontece em pacientes que têm algum histórico de convulsão. Isso não acontece em pacientes que não têm esse problema. Então, não é recomendável utilizar anestesia dissociativa nesses animais. Outras informações importantes são a manutenção dos reflexos protetores, como o óculo palpebral e o laringo traqueal. Também há centralização de globo ocular e presença de nistagmo. Os efeitos dos anestésicos dissociativos no sistema cardiovascular podem ser bons ou ruins. Depende do nosso paciente. Como há estimulação adrenérgica, nós vamos ter taquicardia, hipertensão, aumento de débito cardíaco. Porém, como o coração vai bater mais rápido, o volume sistólico vai diminuir. Isso pode ser bom, por exemplo, em pacientes hipotensos ou desidratados. O problema é que em taquicardia, o miocárdio demanda mais oxigênio. Então, se a gente tiver um paciente cardiopata, essa modalidade anestésica não é a melhor. O padrão respiratório muda pouco na anestesia dissociativa. O animal tem um tempo inspiratório maior e um tempo expiratório menor, que é chamado de respiração apneústica. A gente percebe também aumento das secreções respiratórias, o que pode dificultar a respiração. Geralmente, quando os animais são submetidos à anestesia dissociativa, eles não são entubados e eles não recebem suplementação de oxigênio. Isso geralmente acontece porque o animal mantém o reflexo laringo traqueal e, teoricamente, fica mais difícil de entubar. Eu até concordo um pouco, mas nas espécies maiores dá pra gente entubar, sim, numa boa. E mesmo que não der pra entubar, dá pra gente colocar uma máscara de oxigênio pra melhorar a fração de oxigênio inspirada. Ah, Adriano, para com isso, você é muito fresco. É, meu velho, eu posso ser fresco, mas eu vou te mostrar um negócio. Esse trabalho aqui que a gente fez com equinos, no qual a gente apenas induziu os animais à anestesia dissociativa. Esses animais ficaram em anestesia por volta de 15 minutos. E a gente pode ver aqui que, com 10 minutos, esses animais já apresentaram hipoxemia, mostrando que é necessária a suplementação de oxigênio, mesmo em procedimentos de curta duração. Igual esse trabalho nosso aí tem um monte, com pequenos animais, com animais silvestres, é só procurar aí que vocês vão achar. Os anestésicos dissociativos promovem rigidez muscular. E isso gera, às vezes, alguns movimentos involuntários. Por isso que sempre a gente tem que associar o mio-relaxante ao anestésico dissociativo, que geralmente é um agonista alfa-2 adrenérgico ou um benzo diazepínico. Aqui vale um destaque importante. Todos esses efeitos que eu estou falando para vocês são decorrentes dos anestésicos dissociativos. Mas como a gente vai associar a um mio-relaxante, essas coisas podem mudar. Obviamente que depende muito da associação. Não dá para ficar falando aqui dos pormenores de cada associação, porque nós temos várias possibilidades. Mas pensem bem na associação e nos efeitos que a combinação vai resultar, ok? Os anestésicos dissociativos aumentam a pressão intraocular, então não é interessante fazer essa modalidade anestésica em pacientes que precisem de estabilidade dessa pressão. Eles também têm um certo efeito anti-inflamatório, modulando a produção de citocinas. Então é interessante talvez a cetamina fazer parte do protocolo anestésico em pacientes em endotoxemia. Além do uso como analgésico, como nós já conversamos em outras videoaulas, a cetamina também pode ser a base da anestesia. Nesse caso, o nosso paciente vai ser mantido em anestesia dissociativa. Essa modalidade permite alguns procedimentos superficiais e ambulatoriais. Por exemplo, orquiectomia, desde que seja associada a um bloqueio local, é possível de ser realizada. Dermorrafia também. Agora, o SH não dá. Essa anestesia não viabiliza acesso em cavidades. Muito menos ortopedia. Ainda que seja possível fazer o procedimento, esse animal vai estar sentindo todas as dores do ato. A cetamina também pode ser utilizada como indutor anestésico para que depois a gente siga a anestesia geral. Nesse caso, a gente não pode esquecer que ela também deve ser associada a um agonista alfa-2 adrenérgico ou um benzo diazepínico. Atualmente, essa associação anestésica é a base da indução de equínos e bovinos, por exemplo. Outro uso clínico da cetamina é para promover sedação. Mas aqui nós vamos ter um problema. Doses baixas de cetamina, como por exemplo metade da dose anestésica, já promovem imobilização. Vez por outra, as pessoas falam que isso é sedação. Mas pra mim não é. Como nós vimos na aula de MPA, sedação envolve depressão generalizada do sistema nervoso central sem hipnose. No caso, quando a gente usa a cetamina na medicação pré-anestésica, que seja com algum outro medicamento, frequentemente nós temos midriase, nistagmo e às vezes excitação. Então, obviamente, isso não é sedação. Isso é muito mais uma contenção química mal feita do que qualquer outra coisa. Ah, mas um monte de livro texto fala que é sedação. Ok, tranquilo. Só não faz cetamina na MPA comigo do lado, beleza? A cetamina tem uma curiosidade muito importante. Durante muito tempo, a gente ouviu e repetia, eu falava isso, que a cetamina não era biotransformada pelos gatos. Na verdade, a cetamina é biotransformada tanto por canídeos quanto por felídeos. E ela gera um metabólito que chama norcetamina. A norcetamina tem um terço da capacidade anestésica da cetamina. A diferença é que os canídeos conseguem quebrar a norcetamina em metabólitos inativos. Os felídeos já não conseguem. Eles excretam a norcetamina de forma ativa. Então, em pacientes que têm algum distúrbio renal, nós temos prolongamento da anestesia dissociativa. Ah, então nós não podemos usar cetamina em gato? Não, poder pode. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Como a gente pode ver nesse trabalho, nós anestesiamos animais que tinham obstrução uretral, tanto com propofol quanto com cetamina. O que acontece é que, obviamente, os animais que receberam o dissociativo, eles demoraram mais pra voltar da anestesia. Mas o fator principal é a hidratação do animal. Então, se a gente fizer anestésico dissociativo num paciente nefropata, nós temos que tomar muito cuidado com a hidratação pra que esse animal consiga excretar a norcetamina adequadamente, ok? A tiletamina tem duas curiosidades. A primeira é que a formulação dela é um pó associado ao zolazepam, como eu falei pra vocês. Então, isso é interessante porque quando a gente quer utilizar, por exemplo, animais selvagens de grande porte, nós podemos suspender esse pó num volume menor e, com isso, ter um volume de administração menor do que, por exemplo, com a cetamina. O problema é que é caro pra caramba, eu não sei se vale muito a pena. A outra curiosidade é que, como ela é associada, a gente tem que entender a farmacocinética do zolazepam e da tiletamina. Em gatos, o zolazepam tem um período de ação maior do que o da tiletamina. Então, a recuperação nesses animais tende a ser mais calma. Em cães, já é o contrário. O tempo de ação da tiletamina é maior do que o zolazepam. Então, praticamente, quase todos os cães que recebem essa associação têm uma recuperação péssima. Bem turbulenta, com bastante excitação. Bom, como nós vimos, os anestésicos dissociativos podem ser utilizados de várias maneiras. Essa tabela apresenta as doses, vias e período de ação de cada anestésico dissociativo nos animais domésticos. Lembre-se que essas doses são bem amplas e dependem muito da associação que a gente está fazendo. Então, essa tabela mostra um padrão geral. A gente tem que lembrar qual medicamento nós estamos associando para determinar a dose correta para a espécie que a gente vai trabalhar, ok? Como conclusão dessa videoaula, nós temos que a anestesia dissociativa possui várias vantagens em relação à anestesia geral, como, por exemplo, as vias de administração, a analgesia e ampla margem de segurança. Essa modalidade anestésica não deprime o cérebro como um todo, então não há hipnose. Os dissociativos promovem rigidez muscular, devendo sempre ser associados a um miorrelaxante. Essa modalidade anestésica não é indicada para pacientes com distúrbios neurológicos, cardiopatas ou cirurgias que envolvem dor moderada à intensa. Pessoal, queria agradecer a todo mundo que tem se envolvido cada vez mais com os nossos canais e o nosso site. Agradeço mesmo a cada visualizada, curtida e compartilhada. Isso é muito importante para nós. Continue nos prestigiando, assistindo os vídeos aqui, como esses sugeridos aqui do lado. e eu tenho certeza que nós vamos nos ver em breve. Grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho